Vamos lá, começando aqui mais um vídeo de The Forest e bora lá, cara, vamos continuar aqui na nossa grande série, esse buraco bizarro que tá tendo muito lucro, hein? Pegamos aqui o machadão, a bússola e o mapa, cara, e vamos continuar, hein? Bora descer aí, então? Bora! Vamos lá, velho, que eu tô sem medo hoje, hoje eu tô brabo demais, hein? Aí sim, hein? Não tem nada aqui em cima. Ah, achei que era um caminho. Caminhozinho aqui pode... Epa! Opa, aí sim, hein? Quando tem assim eu gosto. Nossa, bota aqui no chão, velho. Caraca, queria pegar. Caraca, aqui tá mais escuro do que o comum, só pra te avisar. Pô, verdade. Eu tô com duas lanternas, hein? Tô com duas lanternas, uma na mão e entra no arco. Mesmo assim tem três lanternas aqui e tá muito escuro. Então, cara, eita, velho. Nossa. Nossa, cara. Ih, já viu o bichão lá, hein, velho. Ah, já tem bicho ali, hein? Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo já, hein? Como eu falei, hoje eu tô corajoso. Ai! Nossa, isso aqui! Ah, meu Deus! Caramba, o que é isso? Fatinho, bicho! Vem, então, vem. Fatinho, bicho! Ele subiu lá em cima, velho. Que isso? Nossa, cara. Desce! Desce! Caraca! Boa! Já era. Nossa, esse morreu rápido, hein? Caraca, daí foi rápido. É, o machadão é muito top, velho. Machadão é top, hein? Olha, se fosse viver de perna, só cortando esses aqui já tava de boa. No lucro já. Aí, ó, boa. O que dá pra pegar dele aqui? Ah, eu tô sem esse negócio aqui, velho. Nojentão que você pega dele, sabe? Caraca, tem que colocar. Tem que equipar a armadura. Nossa, eu tenho muito, velho. Eu enchi ali, eu tô com cinco. Caraca! Eu virei o ramo. Olha isso. Cara, você tá cheio de braço, corpo. Nossa, você tá cheio de tudo em você, velho. Eu virei o ramo, velho. Que credo. Que viagem. Eu tô dando corpos só, né? Ah, é tudo aqueles bebezinhos, velho. Meu Deus, que bicho mais feio, mano. Caraca. Ai, tá tudo vivo ali na frente, velho. Ah, não. Nossa. Não, 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 não. Peraí. Assim, eu não quero nem saber, velho. Cara, se pá, eu... Não quero nem saber. O isqueiro ilumina mais que o negócio aqui? Pois é. Olha lá. Demolition Man. Caraca, aí sim. Nossa, que tá zoado aí. Cara, pior que o isqueiro tá iluminando mais mesmo. Então, cara. Tomei um monte aqui e vambora. É engraçado que não teve nada por aqui, né? Só o bichão ali... Por enquanto, nada, hein? Eita, que susto, velho. Do nada parou. Cara, será que aqui é o fim? Não é possível. Tem muita perna aqui, hein? Tem. Ah, não quer bater certo, velho? Olha, se tem mala aqui, significa que alguém trouxe essas malas, né? É, hein? Olha, dá pra... Será que os passos de... Sim, dá pra acho que quebrar. Opa, peguei uma fita, hein? Boa. Industível. Peguei essa aqui, hein? Cara, será que dá pra quebrar aqui? Parece que dá, velho. Hum, eu acho que não. Só pra não ficar na minha cabeça, cara. É. Vai que dava, né? Bom, deixa eu ver. A gente pegou a fita K7-2. Ah, essas aqui são músicas, né? Então, pior que ali pra esquerda era a saída já, né? Eu acho que era, eu acho que era. Tinha... Era bem alto, né? É bem alto, ó. É... Caverninha. Foi bem tosco, hein? A gente tá indo, não tem saída, ó. Não tem saída? Não. Ô, verdade, cara. E se a gente voltar, tá vendo ali que... A gente não foi reto até o final? Sim, sim. Vamos... Vamos seguir o mapa, hein? Interessante. Boa ideia, hein? Isso é muito interessante. Ô, tem um nome ali, né? Baby Cave. Caraca. Ah, por isso que tá cheio de bebê. É, faz sentido. Faz sentido. Nossa. Bora continuar. Vamos usar muito esse mapa, hein? Bora. Oi, caramba. Caraca, velho. Olha esse grito. Que zoado. Puta merda, velho. Nossa, velho. Caraca, velho. É, a gente não veio aqui. Afim a perna na mesa, velho. Caraca. É, a gente não veio aqui. Confirmado. Calma aí, vamos pegar uma arma. É. Caraca, velho. A gente veio aqui, velho. Não é possível. Olha a cabeça do brinquedo de novo. É, de volta. Nossa, cara. O mapa, me ajuda aí. Ah, mas aqui a gente não veio. Tá bom, meu filho. Eu já vi a cabeça do brinquedo. Lá com o machadão. Nossa. Aqui é o formigueiro. Eita, nós. Ah, eu vou jogar um dinamite, velho. Vai lá. Se a gente tem dinamite, é pra usar, né? Isso mesmo. Ah, eu tô olhando. Vem, então, suas pragas. Ah, explode. Eu vou jogar mais um. Opa. Nossa. Nossa senhora, velho. Caraca. Cadê vocês? Vai explodir na mão. É. Nem sei se tem mais gente, velho. É o cara. Cara, acho que foi tudo, velho. Não, tem um cara aqui. Nossa. Vai lá. Caraca, o machado é lentão, velho. É lentão mesmo. Sai, olha que... Nossa. Olha. Pode não, hein, parceiro. Nossa. Nossa, velho. Muito forte. Esse levou, cara. Esse levou. Você viu? Cara, três porradinhas detonam, viu? Caraca, olha o tamanho. Tá, vamos dar uma explorada aqui. Só pra ver se tem alguma coisa aqui em cima. Ah, esse buraco aí. Ah, não. É água. Pô, dá pra descer, cara? Ah, tô com vontade. Caraca, velho. Agora... Rapaz, essa área é bem grande mesmo, hein? É bem grande. A gente veio daqui? Não. Não sei, cara. Pô, temos que ver se a gente consegue achar o oxigênio, né? O respirador. Porque a gente tem os tanques, né? Só faltou o respirador mesmo. Eita. Verdade. Isso de fazer, eles utilizam... Atualizado? Que zoado. Agora eu me perdi. Não sei de onde a gente veio. A gente veio dali, tá? Ó, explorar a caverna da cachoeira. Caraca, é essa caverna, hein? Ah, deve ser. Ou é submersa? Eu não quis ver essa submersa, hein? Sim. Agora tem vários locais pra gente ir de novo. Uhum. Uhum. Pra variar. Você desceu? Eu pulei, eu pulei. Nossa, cara. Eu quero ver o que acontece, mas... Nossa. Cara, eu tô vendo nada. Tô vendo nada mesmo, hein? Ih, eu vou subir. Vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu vou subir também, então. Caramba. Volta, volta, volta. Volta. Tô só bom, hein? Nossa. Precisamos do respirador, sem sombra de dúvida. Sim. Aqui pra cima você já deu uma olhada? Hum, aí eu subi, mas... Eu não cheguei reto. Vou dar uma olhadinha aqui. Opa. É, realmente aqui ele atualiza, velho. Aham. Será que continua? É, explore a caverna da cachoeira. Deve ser aqui a caverna da cachoeira, então, né? Se ele dá óculos aqui. Vamos ver se o mapa dá algum nome pra cá. Não, tem uma saída ali. Ah, aqui é o mesmo lugar. Não, não é o mesmo lugar, não, cara. Aqui é outro lugar. Pegar a esquerda que precisa me esquentar. Ah, não. Na verdade, eu tenho que pegar isso aqui e colocar um pano, né? Deixa eu ver o mapa aqui. Cara, tem alguma coisa ali, hein? Saída. Olha, mas esse caminho não tem nada, velho. Então, velho. Caraca. Hum, entendi. Bora continuar reto, então, hein? Bora. Caraca, velho. É, a cachoeira é seguir. Usa o pod. É, deve ser. Aham, cara. Tem uns papéis aí, hein? Ó, tem uma saída pra lá. Vou ali pra ver. Aham. Caraca, velho. Que bizarro, velho. Não tem muita coisa pra cá, não. Não, aqui não tem nada, praticamente. Que zoada. É, isso significa uma coisa. O único caminho que tem é descendo ali. É descendo? Caraca, velho. Como tem que ver o respirador? É, sem ir não vai dar, não, né? Eita, nós, velho. É a pilha de cabelo aqui. Caraca, velho. Então, esse lugar de vida, hein? Caraca, o tamanho dessa vila. Parece uma vila central, cara. É mesmo, ó. Uma raquete de tênis aqui, ó. Nossa, uns malucos enfiados, hein? Ó, a gente tá encontrando os passageiros, velho. Então, velho. Passageiros de avião. Um cara correndo ali, velho. Cuidado. Eita, que susto, velho. Tem mais passageiros aqui, ó. Achei. Calma. Eu não consigo pegar a katana. Aqui, agora eu peguei. Não, eu não consigo pegar. Nossa, velho, esse machadão é bruto demais. Pô, se pá, aqui tem outro buraco daqui, ali, hein? Outro lugar pra explodir. Sabe o que é isso? Ui, que susto, velho. O que é isso, cara? O bicho aqui. Ah, é um cara. Cara, tudo jogador de tênis, velho. É. Pô, a gente tá encontrando vários passageiros. Muito bom. Pô, aqui... Ah, não é possível, cara. Aqui é a vila central deles. Tem muita coisa. É, né? Bem diferenciada mesmo. Caraca. Ó, tem mais um cara aqui, hein? Tá cheio, na verdade. É, tá verdade, é verdade. Pô, eu queria encontrar... Nossa, velho. Esse machado é demais, velho. Que isso? É muito top esse machado. É um porradão, derruba o cara, velho. Cara, e ó, mais distante da vila tem umas casinhas, ó. Caraca. Então, cara, é um lugar bem... Pô, bem grande mesmo. Ó, aqui onde eu tô tem combustível, se você quiser pegar. Ah, nem consigo, cara. E tem um pouco também. Eu tô cheio. Tem mais casinha pra cá. Caraca, tem mais casinha. Muita coisa. Uau. Que lugar grande, velho. Ai, que susto. Aham. Caraca, mais ali embaixo. Tem alguém pra aqui. Nossa, velho. Ai, que susto, velho. Pô, moleque. Tem mais aqui, hein? Tem mais. Mais dois. Mais três. Nossa. Nossa, agora encheu, hein? Sai daqui. Puxa um peito. Um bicho com corretão, velho. Que isso? Vem, amigão. Ô, esse bicho aqui é feio pra caramba, velho. Que isso? Tamo cercado. Toma. Aí, já é essa aí também. Eu preciso quebrar essa mala. Aí. Só roupa. Troca de roupa. Comi um negocinho. Toma uma soda. Caraca, velho. Os caras aqui, ó. Os gigantes. Ah, não. Vai ficar no fundo. Ai. Nossa, velho. Nossa senhora, velho. Sai daqui. Nossa, boa, boa. Nossa, algodronome aqui. Puta, nois, velho. Nossa, velho. Vem cá pra lá, rapaz. Ganquei o dente dele. Caraca. Olha, ó. Vem cá, vem cá, gigante. Caraca. Toma. Sai daqui. Nossa, o gigante é muito forte, velho. É, ele tanca muito. Olha isso. Ih, rapaz. Esse grito aí. É, isso aí é zoado, cara. Parece um dinossauro, velho. Aí, ó. Nossa, cara. Próximo aí, velho. Sai daqui. Toma. Toma. Que terror, velho. É você que grita, é? Toma. Aí. Caraca, velho. Não morreu ainda, velho. Não morreu. Nossa. É possível. Olha, não morreu ainda. Nossa. Agora já era, hein? Boa. É, eu acho que é uma boa a gente sair daqui. É, isso. Tem uma pedra aqui dentro, cara. Esse aqui tá zoado, hein? Isso é diferente. Ah, olha o time. Ah, tá dando uma arma pro time, velho. Caraca. Então, eu me pintei de vermelho aqui. Talvez eu fique camuflado. Então, velho. Tô na vila, velho. Véi. Aqui, ó. O buraco aqui, ó. Aquele buraco. Oi. Enginhe de dinamite. Nossa. Caraca, velho. Toma. Aqui, ó. Toma. Ah, velho. Toma. Ah, joguei uma dinamite aqui. Uh, valeu, cara. Aí. Nossa. Nossa. Você explodiu a casa do maluco, velho. Cara, tem um maluco jogando molotov, hein? Caraca, esse é bravo. Toma aí, come aí. Toma. Corre. Corre. Joguei uma dinamite no teu pé. Nossa. Boa, velho. Caraca. Aí. Toma. Caraca no molotov chato aí, velho. Sai daqui, velho. Boa. Caiu, já era. Caiu, deitou. Aham. Sai daqui. Olha como ele é ligeiro, esse cara, velho. Então, cara. Tô louco. Calma. Toquei fogo na minha machada agora, hein? Sai daqui, velho. Nossa. Agora tu já era. Ah, não. Caraca, velho. Tô louco. Tô louco lá na água aqui. Tá. Sai daqui, deitou. Nossa, como que tá vivo aqui, velho? Aí, beleza. Cara, mas olha isso aqui. É isso aqui que eu tinha visto. Boa. Munição. Munição e mais uma parte da arma. Aham. Será que já dá pra combinar ela? Cara, se pára. Não, só que não tiver tudo. Não? Ah, e aí, aí, tá. Poxa, a gente só tem duas partes. Que triste. Então, velho. Nossa, é muita coisa. São oito, né? Pô, mas tem que ser uma arma top da balada, né? É, tem que ser a arma, hein? Essa é a entradinha. Essa aqui é a top, hein? E não, a gente vai até comer uma blueberry aqui. E não, velho. Vamos ver. Ih, velho. Comi bicho podre. Tá, bora. Bora. Caraca. Lá vou eu, hein? Bora. Aproveitar que tá de noite na caverna é escuro mesmo, então? Não muda nada. É, não muda nada. Nosso personagem aqui tá acostumadão. Eita. Caraca, velho. Caraca, velho. Os bichos estão batendo aqui. Que susto, mano. Opa, cheguei. Que isso? Caraca. Nossa, velho. Olha o jeito do bicho. Uma coisa que dá agonia de não saber de onde está vindo, velho. Então, cara, os gritos. Cara, ele perdeu uma perna. Sai aqui, velho. Ó, tem outro aí atrás. Caraca. Boa. Boa, assim já era, hein? Nossa, minha lanterna ficou vermelha, velho. Nossa, pra mim não muda. É de sangue, será? Talvez, hein? Olha o mandor meu. Ó, passageiro, será? Com certeza, né? Tá, deixa eu arrumar minha lanterna, que ela tá sem bateria. Pensei que era uma armadura aqui, velho. Nossa, velho. Minha lanterna tá totalmente vermelha. Eita, o que que é isso? Cara. O desenho? Ah, o buraco gigante no meio da floresta. Ah, é. Caraca, velho. Que louco. Que louco. Tá. Ah, abre caminho. Para passar. Aham. Eita. É, que barulho é esse. Porcego. Ah, não, não. Tá cheio de carinha aqui embaixo. É aquele bicho de oito perna, velho. Nossa. É ele que faz barulho. É o gigante. É o gigante. Nossa. Tá, mano, cara. Nossa, acertei. Caraca, velho. Que lá tá zoado, que lá, hein? Agora sim. Mata esse aí. Nossa, velho. Sai daqui. Bora. Machadão top demais. Olha lá, cara. Ele tá armado igual uma aranha. Ah, velho. Eu tenho dois dinamites. Eu vou gastar um aqui, velho. Aham. Vou jogar bem aqui, ó. Eita. Só vai, hein? Nossa. Cara, ele tava pulando pra cima de você, daí... Ó, bicho que... Explodiu. Caraca. Bicho. Vem. Nossa. Tá tudo queimado aqui, velho. Caraca. Nossa. Mata. Caraca, velho. Esse machado me puleu. Então, velho. Ah, não me bate. Nossa, cara. Eu tô saindo, bicho. Ah, eu tô preso que macho. Eu não consigo voltar. Aí, fui. Calma, 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 calma. Sai daqui. Não posso morrer. Caraca, eu não posso morrer também. Tô curando. Ai, me derrubou, velho. Ih, calma aí, calma aí. Ah, não é possível, velho. Não. Sai, matei ele. Tô revendo você. Nossa, cara. Valeu. Uf, gedei. Será que eu tinha usado medicamento e mesmo assim me derrubou? Então, velho. Caraca, o bicho. Vou pegar a armadura dele. Crítico. É, realmente esse aí tava mais forte que o normal, velho. É, esse tava. Caraca, foi duas bombas, né? Aham, cara. Ficou topando, velho. Pano, 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 pano. Nossa, tem mais um buraco aqui, hein? Por que que eu tô com isso? Eu quero a lanterna. Boa, lanterninha. Véi. Olha o quanto... Caraca, ó. Tem mais uma lanterna aqui, ó. Boa. Olha isso aqui, ó. Esqueletinho. Caraca. Oxe. Você abriu que não tinha nada? Então, não tinha nada, velho. Só isso aí. É, vamos ter que descer, velho. Vá, bora. É, não tem outro caminho, né? Bora. Nossa, já chegamos. Caraca, velho. Quase pulamos lá. Eita, que é grande, hein? Só vai. Tô dentro de você. Não, obrigado. Não cheira. Ai, ai, ai. Ah, não, velho. Olha a caverninha, velho. Ó, um cara aqui. Opa, aqui. Oh! Oh! Aí sim, cara. Boa. O cara morreu sem poder usar aqui, André. Caraca. Que dó, né? Coitada, velho. Finalmente... Cara, pegamos o tanque de oxigênio, gente. Agora a gente pode voltar. Aham. Não, na verdade tem local pra explorar aqui, né? A ideia é lá embaixo. Ah, a gente tá na sub, não sei o que, cave. Ah, verdade. Caverna Submersa, eu acho que. Caraca. Cipar. Caraca. Boa, eu acho que esse é o item mais importante dos últimos tempos, hein? Sim, é, porque tão precisando de mais, velho. Todo lugar tá nesse estando, né? Sim, deixa eu tirar. Vestir. Nossa. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Tomar no banho, né? Olha que top. Massa, hein? Caraca, olha, mas eu já sei como que usa. Como? É só colocar e pular na água, velho. Ah, sim, tá ligado. Não, na verdade você nem precisa colocar, velho. Ah, não, precisa sim. Não, você pula na água e ele já põe sozinho, ó. Sério? Que top, cara. Só pra tirar, você tem que tirar. Aham, muito bom, velho. Mas agora sim, gente, ó. Estamos aí com o quê? Quase 40, 30 minutos? Sei lá, eu? É, tá bastante, né? Nem sei também. É, no próximo vídeo, então, a gente continua daqui pra frente. A gente tenta ir até na outra caverna, nossa. Eita, isso. Nossa, vai ser muito bom, hein? Vamos ver o que a gente chega. Tô empolgado, hein? Tô também, eu também estou, hein? Cara, achei que você tava com uma vara de pesca no mundo. Pô, petaninha, top, hein? Caraca. É, olha, não parece uma vara de pesca? Pô, verdade. Vamos pescar. Mas é isso aí, gente. Não esquece do like. Valeu, André. Até a próxima. Valeu, Anny. Até a próxima. Falou. 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 Vamos lá.